A Márcia vai explicar o que acontece... Sim, vamos explicar. Quando muitas pessoas morrem... Desencarne coletivo. Pelo mesmo motivo. Desencarne coletivo. Márcia, nós batemos todos os recordes, né? E eu lembro que semana passada, né, a gente estava falando dos 300 mil, já são mais de 312 mil. É muito rápido, mais de 3 mil, chegamos a 3.600 mortes, né? Uma média móvel de... Que só bate recorde em cima de recorde também, acho que 2.700 por dia. É muita gente morrendo ao mesmo tempo, pelo mesmo motivo. Ah, morre muita gente todos os dias no Brasil, eu sinceramente não tenho esse número. Eu não sei quantas pessoas, sem pandemia, morrem por dia no país. Mas, com certeza, e isso preocupa, essas pessoas estão morrendo pelo mesmo motivo. Isso modifica alguma coisa espiritualmente falando? Sim, sim. Isso é uma catástrofe, a gente está em guerra. Só que é só assistir tudo que nós estamos em guerra. É uma guerra. Então, assim, nesse desencarne coletivo, nós temos assim... Nós estamos aqui pelo Kardec, aqui eu estou falando por Kardec, que é a leitura dele. Nós estamos na terceira dimensão. A terceira dimensão chama-se expiação e provas. Espiamos aquilo que fizemos e provas daquilo que fizemos, para melhorar. Nós temos a quarta dimensão, que chama-se Escola de Santo Agostinho, que é uma acima, portanto, é melhor. A quinta, que é o André Luiz Nosso Lar, que todo mundo já assistiu o filme. Aí tem a sexta, que é o Samaritanos e assim vai. Muito bem. Quando essa turma aqui, que está na terceira dimensão, morrendo, a turma da quarta dimensão, que são médicos, engenheiros siderais, estão... Tem aerobus, minha filha. Eles chegam aqui com a... A gente chama de aerobus. Parecendo aerobus mesmo, eles chegam aqui com enormes... Como chama aquilo que leva doente? Ambulância? Ambulância, que chama aerobus. Chegam os médicos com maca, literalmente, e todos são levados. Eu vou explicar a diferença. Essas almas. Eu vou explicar a diferença. Essas almas. Vou explicar depois a morte sozinha. Essas almas são levadas para a quarta dimensão. Você chega na quarta dimensão, Parque Ibirapuera. Ponto. Bacana, prédios de três andares. Todos, todos, baixinhos, brancos. O ar é muito melhor. Lá não se come mais só sopa e líquido. Porque ainda você tem a impressão do corpo. Porque já não tem mais o corpo. Mas ainda se toma líquido, etc. Todos vão para um hospital da Escola de Santo Agostinho. Esses terceiros andares são hospitais. Mais ou menos, em média, seis a sete dias dormindo. Então, a pessoa... Depois da morte, do desencarno. A pessoa desencarnou. É assim, ó. Desencarno é assim. Pufft. Você literalmente se vomita. Você vomita sua alma. Chama-se perispírito. Esse perispírito vai estar doente como essa carne. É esse perispírito que é levado. Mas a pessoa sente dor? Não. A alma não sente dor? Não. E já vai para essa quarta dimensão? Vai. No caso, olha só que coisa boa. Depois eu vou falar da alma que morre sozinha. Rapidinho eu explico. Aí, acontece que essa pessoa fica ali. E lá não existe médico. Lá são energias. Energia da quarta dimensão e da quinta. Vai jogando passe energético. Energia. Vamos falar de física. Energia para a pessoa. Depois do sexto e sétimo dia, a pessoa senta na cama. Normalmente. Quer dizer, não existe médico assim. Mas existe médico. Médico. Acho que é médico. É de energia quântica. Só que trabalham com energia. Energia da quinta dimensão. Tá. Pelo amor de Deus. Doutor Bezerra de Menezes, da turma. Energia, gente. E vai curando e vai curando essas feridas. Oito dias dormindo. Sete, oito dias. Aí, a pessoa acorda. A mãe dela pode estar lá. Ela vai ver um parente morto. Eu sei porque eu assisto isso desde criança. Eu viajo, né? Ela vai falar. Onde eu estou? Que hospital vocês me trouxeram? Aí, eles vão explicar. A pessoa pode entrar em desespero. E fugir. E aí, foge. Lá é assim. Fecha o olho. Você se desloca. Infelizmente, muitas delas vão para o umbral. Que é abaixo da terra. Começa a procurar gente aqui. Ah, eu quero meu filho. Eu quero meu pai. Pessoas com problemas e que não tinham... Não estavam preparadas para morrer naquele momento. Por isso que temos que orar. Porque eu acho que a sensação é essa. Quando morre muita gente por um motivo assim, não cria uma revolta em quem morreu. Nossa, é uma revolta só quando eles acordam. Assim, tipo... Ah, eu morri porque meu filho foi na balada e trouxe a Covid para dentro da minha casa. Não era a hora de morrer. Não era a hora de morrer. Eu morri pela desorganização. Eu morri por isso. Eu morri por aquilo do governo. Mas não tem essa sensação de que não era o momento? Por isso. Lógico que tem. É a mesma coisa de um acendentado. Ele leva um susto. Bate o carro e ele acorda em outro lugar. Ele está pensando que é aqui na Terra? Então, Salmo 74. Nós todos devemos orar para... O Salmo que melhora a mente de quem está acordando. Graças a Deus, mais da metade fica. Olha que maravilha. Mas os que voltam, viram encosto. Então, Salmo 74. Para que seu pai, sua mãe, aceitem essa passagem. Porque é trágica. Mas o bálsamo disso é que tem uma equipe esperando nos hospitais. Você está achando o quê? Quando a pessoa morre sozinha, por um ou outro motivo. Pois é, você morreu sozinha. Pá! Foi. Vai depender de você. Você nem vai para a quarta dimensão. Você que escolhe. Você fala assim, não vou. E não me tirem daqui. E não adianta, porque eu não saio daqui. Ele tem o livre-arbítrio. Quando é coletivo, não tem. Já vai para o hospital. Olha que maravilha. Você entendeu? Quando é coletivo, é uma tragédia. É guerra. Então, nós vamos pegar esse povo todo e já levar para a quarta dimensão. Quando é individual, não. Vai depender da faixa vibratória da pessoa. Deu para entender, Cléo? Deu para entender. Então, se o seu pai morreu, Salmo 74. Qual a importância da oração, ô Márcia? Independente da religião que a pessoa tenha, num momento de tanta dor como essa. Porque, olha, eu já me peguei chorando várias vezes. Eu também chorei bastante. É impossível ficar imune. Mesmo que, graças a Deus, com você, com a tua família, estejam bem as coisas. Não falte comida, vocês estão bem de saúde. Não tem como não se emocionar com pais que perdem um filho de 22 anos por falta de atendimento médico. Você se coloca no lugar daquelas pessoas. Ou de pessoas que estão passando, é uma extrema pobreza, não tem água, não tem nada, não tem uma comida, não tem uma bolacha dentro de casa. E você se coloca na situação daquele pai, daquela mãe. Dói também, dói demais. Então, eu acho que está existindo também uma... É uma egrégora. Egrégora de sofrimento. Sofrimento. É isso que você está sentindo. Mas será que... Subiu uma coisa, uma nuvem imensa da humanidade. Egrégora. Subiu essa coisa triste. Se você não se cuidar e não orar, você vai entrar nessa cinza, nessa sombra. Então, Salmo 33, gente. Salmo do anjo da guarda. Antes de dormir, nós, os vivos, nós aqui, para não pegar essa maldita doença, para ajudar, para clarear esse momento cinza do planeta. Está cinza. Por isso que você está cinza. Você é muito sensitiva. E a gente não pode entrar nessa faixa tão negativa. Senão, a gente adoece. Então, ajudar quem precisa. A turma do São Paulo, nós distribuímos onde? 100 pratos de comida. Olha que bacana. O Homero do São Paulo. Cesta básica. Então, assim, se você puder dar um quilo de arroz... Ontem eu vi uma mãe, ela falou assim... Aí eu chorei. Ela falou, eu sou faxineira, mas ninguém quer uma faxineira agora dentro de casa. Eu não tenho o que comer. Ela pegou uma cesta básica, ela chorava tanto. Falei, meu Deus do céu. Eu preciso levar comida para alguém. Então, eu acho, Cláudio, que levar comida para 5, 6 pessoas, 10... Não precisa ninguém saber. Vai lá e faz a tua parte. Fora orar o Salmo 33. Porque é um salmo do anjo da guarda. Desse planeta que está tão sofrido. Porque o mundo está muito triste. É o mundo todo. Porque alguns países já estão vivendo a terceira onda. Nós estamos na segunda. Nós não aprendemos com a primeira. Bobeamos. Teve eleição. Teve carnaval. Teve Réveillon. Muita praia. E até hoje, né? Pelo amor de Deus. Então, vamos rezar, gente. Vamos rezar. Salmo 74 para os desencarnados. Vocês podem ajudar os desencarnados. Salmo 74 para todos. Você tem isso no seu site? Tenho, tenho no meu livro também. Então, diga aí. Diga o telefone. Diga o que você quiser aí. Para as pessoas se informarem, né? Não importando a sua religião. Lógico. O que você tem que fazer para ajudar o universo, para essa nuvem preta sair, para a gente melhorar. Porque só quem está bem, estando bom mesmo... Que a gente segura. Que a gente segura e pode ajudar os desencarnados. Para levantar o povo. Tem que dar mão. Uma coisa legal é chá de boldo na cabeça. Chá de boldo na cabeça para a tua cabeça que está atormentada. É sensacional. Bom, meu site, você já sabe, Marcia Fernandes. E o meu telefone é 011, o meu WhatsApp, 96071-1834. Oremos, porque essa semana é fatídica, né? A gente precisa sair disso, né, Cláudia? Você sabe que essa turma que está doente agora, pegou há 14 dias atrás. Tá? Porque o médico falou. Essa turma que está agora mal, foi há 14 dias. Por isso que está vindo ruim, né? Agora, pois é. Então, ainda na praia, pelo amor de Deus. Mais 70 mil carros descendo. Tem gente que não tem medo da morte. E não é a morte. É o sofrimento. Morrer de falta de ar? Beijo, gente. É muito triste. Beijo, querida. Mas a gente vai pra frente. Obrigada. Uma boa Páscoa pra você. Pra você também. Paz pra tua filha. Paz. Obrigada, querida. Por teu irmão. Na tua casa também.